Música Não é sempre precisamos dos pés para conduzir viaturas. Há 23 anos que Salvador Maconso transforma automóveis, tornando sua condução possível para as pessoas com deficiência motora. A ideia surgiu da necessidade de ajudar um amigo com deficiência física. Em 94, por intermédio de um grande amigo meu, portador de deficiência motora, ele vem dos meus serviços, porque para além disso eu tenho muitas outras coisas que faço. Ele admitiu a possibilidade de eu ser capaz de safar no que toca a condução. É para tudo. Eu acredito que tu me podes pôr andar de carro. Acreditas, se acreditas, eu também acredito. Mas o que seria necessário? Opa, compra um carro automático que tem menos serviços. E o resto é comigo. A transformação consiste em passar os pedais para as mãos, de tal forma que a pessoa com deficiência motora, controla a viatura a 100% pelas mãos, através de três dispositivos. Peça principal, a chamada bengala auto-ortopédica, constituída por este corpo, que se acupula ao travão do carro. Esta peça serve também para comportar as restantes que constituem o sistema. Neste caso, para a funcionalidade desta peça. A pessoa entrou na viatura, por exemplo, colocou o carro a funcionar e temos esta manete de aceleração. Assim o carro acelera. Vamos, 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 vamos. Esta manete tem a função de uma marcha, vamos lá, digamos, regular. Uma marcha regular permite aceleração e desaceleração. Os condutores beneficiários dividem opiniões em relação à necessidade de maior segurança no veículo. Pode andar daqui para o norte, com isso aqui não há problema. E está seguro? Está muito seguro, pode acabar de três anos, cinco anos, depende do meu cuidado. Acabei colocando no volante um instrumento que me facilita a flexibilidade, porque com uma mão só e no volante, a outra na bengala. É um pouco complicado. Cada vez em que sou obrigado, justamente por causa da condução que é defensiva. É preciso ser flexível, porque se não, acabou o acidente, então é preciso muita atenção. Adaptar uma viatura, os preços variam de 15 a 25 mil meticais, dependendo do tipo de viatura. E aí E aí E aí Amém.